Esses dias eu tava dando uma olhadinha lá nos livros que eu tinha separado pra ler nesse ano de 2024, né? E aí eu pensei comigo, nossa, o que que eu vou ler? Sabe quando tu olha pra tua pilha de livros, da tua estante, tu olha, 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 olha... Não, não é esse, não é esse, não é esse... E aí, de repente, eu bati os olhos nesse livro que eu tinha separado, né? Como meta de ler pra esse ano, e de repente me deu uma vontade de ler ele. E aí, juntou o útil ao agradável, porque eu tava procurando bastante uma forma de... Melhorar... Melhorar não, de administrar melhor o meu tempo pra que eu conseguisse ler melhor, arranjar um tempo pra ler melhor, um pouco mais do que eu já tava lendo normalmente. E também, pra melhorar o tempo, né? Manejar melhor o meu tempo, pra que eu pudesse editar os vídeos e fazer as coisas do canal. Pra chegar a data de ter eles no ar, eles estarem lá pra ir no ar pra vocês. E aí, amigos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rodrigo, e esse é mais um Instante 35. E hoje eu vou trazer uma das minhas leituras, na verdade, uma das minhas releituras, né? Pra conversar um pouquinho com vocês, porque eu achei Maravicherry, e tenho certeza que vocês também vão gostar. Então, se liga! Foi então que eu peguei esse livro Maravicherry aqui, gente, que eu super indico pra todo mundo. A única coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Sim, gente. Esse livro aqui vai falar sobre você focar. Você focar na única coisa. Na única coisa que importa pra você nesse momento. O que importa pra você nesse momento? Estudar? O que importa pra você nesse momento? Aprender uma nova língua? Ou, como eu, ter um tempo a mais pra ler? Fazer desenhos? Criar? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre este livro aqui. Bom, gente. Ele vai trazer essa proposta da única coisa, né? E o que é a única coisa? Eu vou dar o meu exemplo pra vocês. A minha única coisa era o quê? Eu arranjar um tempo no meu dia pra que eu pudesse ler. Então, eu estipulei ali pelo menos de 20 a 30 minutos. E aí eu pensei, onde é que eu ia colocar isso na minha vida? E aí eu pensei, ó, no meu café da manhã, enquanto eu tomo café da manhã, em vez de eu ver o jornal, assistir o jornal, eu posso estar lendo. Então, ganhei de 20 minutos a meia hora de leitura todos os dias. E já li alguns livros e a hora que a gente tá só no finalzinho de fevereiro, né? Então, assim, ó, já valeu a pena. Por quê? Porque eu foquei na única coisa que eu queria fazer naquele momento, que era a leitura, né? E aí também eu peguei a outra coisa que tinha a ver pra mim, que como o livro diz, qual é a sua única coisa? E ele não fala apenas, gente, só em questão de vida pessoal, não. Ele fala de trabalho, ele fala de amigos, ele fala de família. Então, envolve tudo isso, né? Aquela viagem que você quer fazer e é muito bacana. E assim, gente, ó, quando você abre ele, ele é todo vermelhinho, tá? Um livrinho bem moderno, sabe? Isso também me fez gostar muito dele. E aí, logo aqui no começo dele, tem uma frase assim, ó, se você perseguir dois coelhos ao mesmo tempo, e tem duas marquinhas de trilhas de coelhos. Aí, na próxima página, aparece aqui as trilhas dos coelhos indo pra direções diferentes. E aí, tá escrito bem assim, não vai pegar nenhum dos dois. É um provérbio russo isso, né? Ou seja, se você tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, você não vai conseguir fazer nada bem feito, vamos dizer assim, né? Vai fazer? Até vai. Mas vai fazer mal feito, né? E aí, ele é dividido por vários capítulos, assim, que ele vai conversando e mostrando pra você esse negócio da única coisa, né? Qual é a única coisa que você pode fazer pra alcançar o seu objetivo? Qual é a única coisa que você pode fazer que vai resumir o que você precisa fazer ali na sua casa, que vai te dar mais tempo pra alcançar esse seu único objetivo, né? E, gente, essa daqui foi uma releitura, e foi uma releitura tão boa, tão bacana, que, assim, ó, na primeira vez que eu li esse livro, eu tive uma experiência. Na segunda vez que eu li esse livro, eu tive outra experiência. E o que é mais legal é que os autores, eles contam que eles fizeram isso, eles fizeram esse teste, né? E também trazem histórias de pessoas, né? Que têm empresas, de pessoas que têm negócios, de pessoas que tiraram ali pra aproveitar esse tempo pra programar uma viagem, fazer uma coisa diferente. Então, essas são vários aspectos. Isso que é muito legal. Não é um livro chato, não é aqueles livros que têm blá, 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 com aquele linguajar difícil e tal. Não, é um livro moderno, legal, te fala o que quer dizer e te mostra a realidade que, sim, você pode conseguir. Mas você tem que tentar, né? Que nem assim, por exemplo, assim, ah, no seu trabalho, você quer fazer ali naquela semana uma coisa pra você terminar ali na sexta-feira. Mas toda hora tem alguém te ligando, toda hora tem alguém no e-mail, toda hora tem alguém falando alguma coisa. Estipule, ó, de tal horário até tal horário, duas horinhas por dia, eu não vou estar disponível dessa hora até esta hora, porque você está fazendo isto. Ponto. Fale pra todas as pessoas que geralmente estão indo atrás de você, correndo atrás de você pra fazer alguma coisa, fale pra elas que naquele horário você não vai estar disponível. Então, as pessoas vão parar de te ligar, de te mandar mensagem, de te chamar. Nesse horário você vai poder alcançar o seu objetivo, que é terminar a sua tarefa e cumprir ela até na sexta-feira, que é o seu objetivo. Esse é apenas um dos exemplos que eles mostram aqui, né, neste livro Maravicherry. Gente, eu super recomendo, tá? É uma leitura boa, é uma leitura que traz vários exemplos, é uma leitura que traz dicas de leitura. Então, assim, se você está buscando um livro de administração de tempo, que ajude você a focar em alguma coisa, esse livro aqui é pra você, ok? Conta pra mim se você já leu esse livro, ou conta pra mim se você já leu outro livro de administração de tempo. Gente, esse livro aqui, como eu disse pra vocês, foi uma releitura e foi uma releitura tão boa. Tão boa. Valeu muito a pena, assim. Eu pensei que não ia ser tão incrível quanto foi, né? Porque tem releituras que a gente releia e acaba pensando, nossa, eu tinha gostado disso, mas esse daqui foi meu. Desce. Realmente ajudou. Realmente deu aquela sacudida, aquela mexida e fez o negócio funcionar, sabe? Então, assim, ó. Eu super recomendo pra vocês a única coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários. Coloca aqui pra gente também outras dicas de livro, nesse sentido, que possam ajudar todo mundo aí a administrar melhor seu horário e atingir seus objetivos e fazer as coisas que querem fazer, que eu vou adorar também conhecer, ok? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma leitura aí da minha listinha pra 2024 riscada, né? E fiquem ligadinhos que em breve tem mais vídeos pra vocês aqui no Instante 35, porque eu já li alguns e tô fazendo devagarinho o vídeo aí pra vocês pra que vocês fiquem por dentro dos livros que eu li. Eu vou contar um pouquinho sobre eles e o que mais e vai ser muito bacana compartilhar isso com vocês. Combinado? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho